Quem tem diabetes, será que pode comer goiaba? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência. E no vídeo dessa semana, nós vamos avaliar a tabela nutricional e dizer se você que possui diagnóstico de diabetes pode consumir ou não esse tipo de produto. Então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você estará daqui aprendendo cada vez mais. Essa goiaba aqui, hoje no meu almoço eu já vou comer metade dela. Eu adoro! Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1 há mais de 24 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar informação de uma forma acessível e descomplicada a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil e também ao longo do mundo. Independentemente do tipo de diagnóstico de diabetes que você possa vir a ter. Pré-diabetes, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, diabetes gestacional, diabetes tipo LADA ou diabetes tipo MOD. Saiba que você é muito bem-vindo para estar aqui sempre aprendendo mais sobre a alimentação, sobre o diabetes em si e assim aumentando o seu conhecimento cada vez mais. E no episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana, nós vamos avaliar a goiaba. Essa fruta que é amplamente conhecida ao longo de todo o nosso mundo. Uma fruta bem interessante e que nós vamos avaliar a partir de agora. Lembrando que algumas informações importantes. Essa é uma goiaba bem grande, onde ela pesa por volta de 270 gramas. Então, aqui nós temos 270 gramas de fruta praticamente comestível por si só. Lembrando que essa goiaba também é a goiaba da polpa vermelha, que nós vamos avaliar a tabela nutricional daqui a pouquinho. Outra dica importante é, tenha uma balança digital aí na sua casa. Se você quer mais informações a respeito de balança digital, eu vou deixar o link aqui. Se você comprar através desse link, você ajuda diretamente o meu trabalho aqui no YouTube. Tá ok? Então, inicialmente, nós vamos avaliar a tabela nutricional que está aqui ao lado agora. Vamos avaliar 100 gramas de goiaba. Ou seja, nós vamos avaliar mais ou menos um terço dessa goiaba aqui. Ou seja, que a gente divide em três partes e aí a gente vai avaliar mais ou menos um terço dessa quantidade. Lembrando que em 100 gramas de goiaba vermelha, de polpa vermelha, nós teremos 68 calorias. Uma quantidade bem ok, bem baixa até. Então, é interessante. Guarde esse valor. Em relação à presença de carboidratos, em 100 gramas de goiaba, nós teremos 14,32 gramas de carboidrato. Ou seja, mais ou menos 15% da goiaba é fonte de carboidrato, é fonte de frutose e que pode causar o aumento da sua glicemia. Outro ponto importante em relação a proteínas, nós teremos 2,55 gramas de proteínas. Uma quantidade ok, nem muito alto, nem muito baixo. Em relação à presença de gorduras, nós teremos 0,95 gramas de gordura. Uma quantidade bem baixa e bem interessante. Já em relação à presença de fibras, nós teremos 5,4 gramas de fibra. Uma quantidade muito interessante, muito ok. Então, guarde essa quantidade de fibras, pois você vai se surpreender. Já respondendo à pergunta em relação ao consumo de goiaba, o diabético pode comer a goiaba sem maiores problemas, desde que evite comer em excesso. Não adianta nada você comer uma goiaba dessa toda de uma vez só, após um almoço, após um café da manhã, onde já vai ter mais quantidades de carboidrato. Então, por exemplo, você tem o hábito de comer um pouquinho de arroz no seu almoço e depois comer uma goiaba inteira dessa. Você precisa restringir a quantidade. Então, uma dica importante é, pegue uma goiaba como essa, corte ela ao meio e consuma apenas metade dela em uma refeição. Ou seja, você até pode comer uma goiaba dessa toda ao longo do seu dia, desde que você consuma, por exemplo, metade dela no café da manhã e a outra metade no lanche da tarde. Aí você pode comer sem maiores problemas. Mas, se você faz uma refeição onde já tem carboidrato e vai comer uma goiaba inteira como essa, você acaba comendo por volta de 40 gramas de carboidrato, 35 mais ou menos, o que não é tão interessante. Então, o diabético pode comer a goiaba de quantidade moderada, não mais que 100, no máximo 150 gramas sem uma refeição. Por isso que é importante você ter uma balança digital como essa. Você vai, liga ela, pesa e come uma forma controlada. Então, é uma dica super importante. Em relação à goiabada, ou seja, o doce da goiaba, o diabético não deve comer goiabada aí na sua região, na sua casa, onde você estiver. Pois é um doce muito rico em carboidrato, ou seja, em açúcares, em frutose, vai causar o aumento da sua glicemia, então o doce de goiaba, a goiabada em si, não deve ser consumido. Então, você pode comer 100 gramas de goiaba, 120, 130, aí na sua refeição do seu dia, no máximo uma goiaba grande como essa ao longo do seu dia, partida ao meio, e assim você não causará o descontrole da sua glicemia. É muito importante que você entenda isso, para que você, na hora que for escolher os seus alimentos, não acabe tendo surpresas, pois você acaba comendo uma goiaba inteira como essa, e a glicose acaba subindo, e você não entende os motivos pelo qual a sua glicemia acabou subindo. Por isso que é importante o conhecimento a respeito do diabetes em si, dos alimentos e assim por diante. E esse foi o alimento que eu escolhi para falarmos de uma maneira mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter um alimento, um suplemento avaliado por mim, não deixe de comentar aqui embaixo sobre qual alimento, suplemento que você quer que eu avalie, pois dessa forma eu adiciono a minha lista e a sua dúvida possa se tornar um vídeo aqui no canal posteriormente, pois eu tenho certeza, a sua dúvida também será a dúvida de outras várias pessoas, e assim nós conseguimos abordar os temas, os vídeos, os alimentos de uma maneira mais ampla, que vai ajudar você a se alimentar melhor, a controlar melhor a sua glicose, a reduzir a sua hemoglobina glicada, a ganhar mais saúde, mais variedade alimentar, e cada vez mais conseguir lidar com o seu diagnóstico de uma maneira mais leve e mais eficaz. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações, e o principal, não deixe de compartilhar os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda diretamente no crescimento do canal, o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância, que deve espalhar para cada vez mais pessoas, assim o canal continua crescendo, nós continuamos a ajudar cada vez mais pessoas, a encontrar os melhores caminhos para tratar o diabetes, ganhar mais saúde e muito mais qualidade de vida. E afinal, para você não custa nada, deixar o seu joinha e compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, nas suas redes sociais, então não deixe de compartilhar, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, e assim aprendendo mais sobre a alimentação, sobre o diabetes em si, sobre como você lida com a doença, e assim vai continuar ganhando cada vez mais saúde, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais!